Se na semana passada a defesa Veda City tinha valido por um gol, nessa semana ela originou um gol, e um gol muito importante. Cascavel e Pato empatavam por 0x0, aí o Dudu, goleiro do Pato, fez esse belo lançamento pro pivô Gé, que desviou de cabeça pro gol, mas parou nessa belíssima defesa do goleiro de Fante, arqueiro do Cascavel. A defesa em si foi muito bonita, é verdade, mas o que também foi bonito foi o que ela originou. Depois da defesa, o Cascavel armou um belo contra-ataque, que terminou no gol de Zequinha, após bela jogada de Gustavinho e passe de Kevin. Então é por isso que o Difante leva pra casa o prêmio de defesa Veda City da semana, e o Cascavel, a classificação pras semifinais da LNF. E aí E aí E aí E aí E aí